Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Enfim, acabou o Campeonato Carioca e vamos trazer alguns destaques, né, que teve participações importantes. E um deles é jogador do Fluminense, né, e que era uma oportunidade. É o Iago Ferreira, camisa 11, né, do Nova Iguaçu, mas ele faz a função de camisa 10. Foi muito bem, né, dinâmico, participativo. Claro que quando pegou o Flamengo, e eu acho isso muito errado, sentiu, né, o peso, talvez, da final. Não conseguiu ser o Nova Iguaçu do Campeonato Carioca. Ah, Diego, mas o Flamengo é muito acima. Sim, o Flamengo era favorito. Mas, jogar bola, são 11 contra 11. Poderia ter feito mais ofensivamente, mesmo que perdesse no agregado de 8 a 0. Então, faltou isso, mas o Iago Ferreira se destacou. O Iranildo falou que não quer que ele seja titular, mas quer que ele tenha oportunidades, né. Oportunidade é dar chance pra ele de jogar, né, de ter minutos no time do Fernando Diniz. E aí, avaliar se ele serve, Fluminense, continuar no Fluminense ou não, emprestado pra outro clube. Então, ele quer essa oportunidade, que é o que, talvez, ele vai ter nessa volta ao Fluminense. Valeu! Semana de Libertadores. Super cobertura aqui do canal de futebol. Peça sua inscrição, peça seu like. Porque aqui é assim. Saiu notícia, a gente corre e deixa vocês informados de tudo aqui no canal de futebol. Valeu! Um beijo! Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Abraço! Tchau! Tchau! Tchau!